Que falta de coragem é essa rapaz? Nunca gostei de pegar cisco, nunca gostei É meu comadinho, chega bem aí Não meu comadinho, eu tô com pressa Pressa é dinheiro, não quer dinheiro não? Dinheiro! Me der papai Meu comadinho, o esquema é esse Eu quero limpar ele e tal pra você pegar esse cisco Vem aqui, que eu não gosto de pegar cisco Quatro comadinho Vou lhe dar cinco reais Cinco? Comadinho, eu tô prestando, mas nem tanto Dez Não, já vou meu comadinho Vinte Vinte real menino, amarelinha Agora aí sim, amarelinha Eu vou comprar meio quilo de carne Pois é Eu vou ali errar que eu venho Lixe ele Minha comadinho quer dizer que você já terminou Limpou tudinho aqui Já meu comadinho, mas eu tô suada Olha, eu vou lhe dizer um negócio Eu não vou lhe pagar os vinte reais não, eu vou dar só dez Rapaz, limpou ligeiro demais menino Porque a história Só dez, só dez Não precisa dar nada não Vou jogar esses vinte nessas pedras aqui Não é pra jogar não, de jeito nenhum Peguei foi de uma por uma Vai dar vinte não, meu pai Vou dar quinze então Tá bom, tá bom Pegue os vinte Bicho é uma velha Fez ligeiro demais Se eu soubesse Tinha dado só cinco reais Eu vou comprar todinho de carne E por favor Não apareça ela em casa não Bicho é uma velha Vem jogar bico no mato Olha, em peraí dá pra você jogar no mato Nós você Já sei, temia que eu soube Eu soube, isso é uma velha Eu soube, isso é uma velha Você você vai me fazer Eu soube, isso é uma velha Tchau.